Olha, o tempo seco, gente, tem causado uma série de transtornos no noroeste fluminense, aliás, em várias partes do estado, né, gente? Além das queimadas que a gente está observando aí no Brasil, né, pelo país todo, a população do noroeste fluminense convive com problemas respiratórios. Nós pedimos para a repórter Dorlândia Delaspoche dar um pulinho em Itaucara. Ela foi lá e olha só o que ela encontrou. Roda aí. Com o tempo seco, não tem jeito. Dona Isabel teve que recorrer à nebulização para respirar melhor. A aposentada tem rinite e o clima seco agrava o quadro. Muita falta de ar, as narinas secas, os olhos acrimejando e dor de cabeça. E por causa da tosse, que vem a tosse seca, aí a pressão descontrola, sobe muito, por causa do excesso de tossir. Não chove em Itaucara, no noroeste do estado do Rio, desde o mês de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos dois meses foram realizados mais de 300 atendimentos nas unidades da rede pública. A maioria dos pacientes apresenta os mesmos sintomas. Com o clima muito seco, com a umidade relativa do ar muito baixa, ela contribui para as doenças respiratórias. A gente teve um aumento da demanda por doenças respiratórias no município, por conta do ressecamento da mucosa nasal, ressecamento das vias aéreas. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos colocou os municípios de Itaucara, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Aperibé, Itaperuna e Cambuci em alerta para a baixa umidade do ar. Os municípios apresentaram índices da umidade relativa do ar abaixo ou próximo a 30. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal da umidade relativa do ar varia de 50% a 80%. No caso dos municípios do noroeste fluminense, está bem abaixo do mínimo. Por isso, é importante a hidratação, principalmente de crianças e idosos. A lubrificação dessas vias aéreas com soro fisiológico nos olhos, nas narinas, colocar um ambiente onde a gente dorme mais umedecido com bacias e toalhas umedecidas e limpar a casa, deixar a casa livre de poeiras, que isso contribui muito para esse aparecimento de alergias. A população recebe este tipo de orientação enquanto espera para ser atendida. Itaucar está em alerta devido às altas temperaturas, baixa umidade do ar e o aumento na velocidade do vento. Situação propícia para fogo em vegetação. Até o início de setembro, foram registradas 145 saídas para combater focos de incêndio. No final de semana, o trabalho foi intensificado na zona rural. Nós temos hoje 692 hectares já queimados, que equivale a quase 700 campos de futebol. E o que acontece? Devido à baixa umidade, está muito quente, o fogo se propaga de manhã. E quando a gente consegue combater, ele parte da manhã, que chega a noite que já está aquele vento, ele volta novamente a gente ser acionado, para sair para esse combate. E muitas vezes a gente conseguiu, conseguiu cessar ele, como muitas vezes também temos que deixar ele, ele só combater as casas locais, os locais que podemos estar dando esse apoio aí. É um trabalho incansável da defesa civil, do corpo de bombeiros, enfim, as queimadas estão para todos os cantos.